É o DGS da reta velha A boca que me julga não paga minhas contas Não me sustenta, não faz minha vontade Quero que se foda, deixa falar Enquanto falam, falam, eu sufro no hype Fazendo grande, vejo outro se morde Vivendo muito e ligando pra nada Sócio do PayPal, trabalhando muito Com mais de 100k na conta bancal Que eu me torne invisível, toda alma mal intencionada Quem me protege não dó, tá sempre na caminha Eles falam, 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 falam E fica sem entender nada De onde eu venho de tarde É senta que a turma fofoca até espaular Que eu me torne invisível, toda alma mal intencionada Quem me protege não dó, tá sempre na caminha Eles falam, 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 falam E fica sem entender nada De onde eu venho de tarde É senta que a turma fofoca A boca que me julga não paga minhas contas Não me sustenta, não faz minha vontade Quero que se foda, deixa falar Enquanto falam, falam, eu sufro no hype Fazendo grande, vejo outro se morde Vivendo muito e ligando pra nada Sócio do PayPal, trabalhando muito Com mais de 100k na conta bancal Invejoso, morde as costas quando vem a tropa passar Multiplicando as notas, um backzinho pra eu fumar Ela gosta da proposta, só não pede pra eu parar Agora minha nota na moda, vai ser brabão de pegar Tu duvidava, até ria da minha cara Hoje babá no progresso da firma Dinheiro nós multiplica, sigo free calculista Tô adorando essa vida Quem disse que eu não podia Tá escutando minhas rimas Falando se é foda do flow Para o sangue e suga querendo ser seu amigo Não tava na minha derrota e hoje quer colar comigo E os de fofoca com meu nome O tratamento é VIP, né? Vocês sabem como é Muita fé, muita fé A boca que me julga não paga minhas contas Não me sustenta, não faz minha vontade Quero que se foda, deixa eu falar Enquanto falam, falam, eu sufro no hype A boca que me julga não paga minhas contas Não me sustenta, não faz minha vontade Quero que se foda, deixa eu falar Enquanto falam, falam, eu sufro no hype